Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na Pai do Senhor, por aqui tudo certo Hoje estamos dia 16 do mês 7 de 2024, mais um dia que o Papai do Senhor nos deu, olha só, Curitiba Nublado e frio, vamos lá apresentar uma maquininha que chegou nova agora, está procurando uma caçambinha Essa é uma Wanderleia 2017, 35 cúbicos, é 2017, mas olha só a qualidade da caçamba Todos os selos de originalidade, tudo, desde quando saiu novo, coisa de primeira né Uma Libre Lato, 35 cúbicos, 2017, 16, 17 Top, essa é aquela extensiva né, famosa extensiva Tem os, a rala aí, os três eixos e ele faz o distanciamento Bem calçadinha de pneu, tá, pneu sem recapo, pneu recapado E assim vai, mas na maioria deles é tudo pneu sem recapo, tá Foi feita uma manutençãozinha recente nela, tá Pode ver aí, tudo nos conforme, certinho Muito boa Já tem a Ana Fácil Tem o, toda a parte de, descarregamento dela ali né, a manta, certinho Muito bonita a carretinha A carreta está disponível aqui na nossa loja em Curitiba Acabou de chegar, fizemos a lavação dela Como está muita chuva, não deu nem para fazer as pinturinhas que a gente gosta aí Mas muito boa a carreta, está procurando uma carretinha top Ganhar dinheiro Está aí a bichinha Essa está disponível aqui na nossa loja em Curitiba 129.900 reais, ok? Do jeito que ela está aí, completinha, com pneu, tudo Documentado, tudo certinho Já está transferindo o nome da loja 100%, tá bom? Gostou da maquininha? Só ligar para nós 041-99167-2657 Meu celular direto aí Pode falar comigo direto Quer falar na loja? 41-30-42-3377 Fica à vontade, estamos sempre à disposição Respondendo a todos cordialmente E brevemente possível Tá bom? Procurando a carretinha está aí, ó 35 cúbicos, prontinho Acredito que vai dar até mais, que tem um fominha ali em cima Acho que vai para os 40 Beleza, povo? Agradecendo cada um pela Oportunidade aí de entrar na sua casa No seu caminhão aí Muito obrigado mesmo Deixe seu like, seu comentário É muito importante para nós Se inscreva no nosso canal aí Youtube, TikTok, Facebook Essas coisinhas a mais aí Olha, logo vamos ter novidades aí No pátio E que Deus abençoe cada um, tá bom? Tamo junto sempre aí Carreta Liberdade 2017 Vanderleia, 129.900 Tamo junto, valeu